Tem umas paradas que eu costumo fazer, bastante, eu gosto bastante de assistir TV E tem umas coisas na TV que eu acho estranho, cara Por exemplo, eu não gosto daqueles filmes em que o nome do filme é uma puta propaganda enganosa, tá ligado? Tipo, esses dias eu assisti um filme chamado História Sem Fim E o filme acabou Do nada, assim, acabou o filme Aí depois eu fui assistir um filme chamado Carga Explosiva O cara tem que levar uma mulher no carro dele E a mulher não explode É por isso que eu gosto de Duro de Matata, tá ligado? Duro de Matata é foda, cara Duro de Matata é o Bruce Willis Ninguém mata o Bruce Willis, tá ligado? Porque, porra, é o Bruce Willis, tá ligado, mano? Porra, ninguém vai matar o Bruce Willis, mano O cara, ele começou no primeiro filme Ele ainda tinha cabelo Agora ele tá velho, careca de bengala E ninguém mata o Bruce Willis, cara Ele é muito foda Eu acho até que eles deviam fazer mais um filme com o Bruce Willis Só que colocar dois Bruce Willis, tá ligado? Um tentando matar o outro E aí chamar de História Sem Fim Tá ligado? Seria bem caralho isso Porque o pessoal assiste bastante filme, né? E hoje em dia o que tá na moda é os Vingadores Ai, porra, Vingadores Eu caguei pros Vingadores, mano Foda-se os Vingadores Aqui nós temos o Hulk Enfia no cu E deixa com raiva pra ver se cresce, tá ligado? Aqui temos herói foda O que você precisa? De um arco e uma flecha Você põe o Robin Hood Você põe o índio Pra entrar naquela porra dos Vingadores Qualquer um entra Aqui tem um homem de ferro Quem que é um homem de ferro? Um cara bêbado Que como qualquer bêbado Ele vive falando merda E chavecando tudo que é mulher O meu pai podia ter sido um homem de ferro, tá ligado? Ah, porque tem o Hulk Qual que é o segredo do Hulk? Ele tá sempre com raiva Meu pai era o Hulk Os caras têm uns bagulho foda Eles têm a Viúva Negra, cara A Viúva Negra é uma puta de uma mina gostosa, tá ligado? Pinta o cabelo de vermelho Põe uma roupa de couro Sai batendo nos caras pra rua Igualzinho o meu pai fazia, velho Exatamente igual É por isso que eu gosto da Liga da Justiça, tá ligado? A Liga da Justiça é muito foda A Liga da Justiça tem os heróis cabulosos, mano A Liga da Justiça, pô Vocês têm o Hulk Os caras têm o Batman, mano O Batman é foda, tá ligado? Porque ele nem usa droga, mano E sai pulando pros prédios Ele é louco, tá ligado? O Batman é tão foda Que mesmo sem usar droga Ele é referência pra qualquer drogado, mano Que eu tenho certeza Que todo mundo aqui tem um amigo drogado Que já chegou com você e falou Cara, ontem eu fiquei mais louco que o Batman Que porra Se for nada E o Batman, o cara tá no meio de um herói poderoso pra caralho, tá ligado? Porra, tem Superman O cara mais forte do universo Você joga uma pedra nele e ele cai Os caras têm o Flash Porra, o Flash Qual que é o poder do Flash? O Flash corre Só Corre pra caralho O poder dele vem da cocaína, né? É só isso que ele tem Os caras têm o Lanterna Verde O Lanterna Verde eu acho muito foda Eu admiro o Lanterna Verde Porque pra mim Só pro cara ter um anel E não ter uma esposa Eu já falo que esse cara é foda, mano Esse cara merece respeito Tá ligado? Os caras têm o Caçador de Marte, mano Porra, o Caçador de Marte Ele é um marciano Que ele é forte pra caralho Ele fica invisível Você corta o braço dele Cresce outro O cara é tipo o herói preferido Da molecada do Teleton Tá ligado? O cara é foda, mano Aí os caras vão fazer um filme agora Do Batman O Batman retardado pra caralho Contra o Superman Vocês viram o trailer, mano? Porra, o trailer tá bom pra caralho, velho O Batman vira pro maluco e fala Você sangra? Ele vai estourar o cu do Superman Tá ligado? Mano, ele é foda, cara Ele é foda Mas eu queria que essa cena Tivesse outro desfecho Entendeu? Eu queria que ele virasse pra Mulher Maravilha E perguntasse Você sangra? E ela falasse sim Uma vez por mês Seria bem mais interessante E assim, o filme nem saiu Mas eu já tenho certeza De qual que é o final do filme, cara Eu tenho certeza O Batman Ele vai matar o Superman E ele vai virar pro Lex Luthor E vai falar Aê, matei o Superman O Lex Luthor vai falar Caralho, como? Com um estilingue Porque a porra do Batman Ele é foda Ele é muito foda, cara